A Minha Alma Deseja, ó Senhor Sempre viver por fé Unida ao Teu amor Com Tua força vou caminhar Por Tua graça Te vou louvar E sempre de Te falar A Minha Alma Ó meu Redentor Quero estar unida Ao Teu grande amor A Minha Alma Deseja, ó Senhor Ser consagrada a Ti Amar-te com mais fervor A Minha Medina Vem abrir Almejo em mim Tua voz Sentir Desejo Desejo a Ti servir A Minha Alma Ó meu Redentor Quero estar unida Ao Teu grande amor A Minha Alma Teu grande amor Teu grande amor Ó Senhor Nas bênçãos divinas O Teu bom Consolador Tu és a Minha Alma Tu és a Minha Alma Tu és a Minha Alma Ó meu Redentor Ó meu Redentor Quero estar unida Ao Teu grande amor Ó meu Redentor E a Minha Alma Longo odd ыс什么 Teu grande amor Turma Trabajos Quero estará X A Minha Alma Éramos mortos nas obres mãos Jamais tivemos divina paz Glória ao bom Jesus, já temos só Deus nos vem poder para vencer Nós fomos feitos do mundo ao mundo Com o nosso Mestre, Cristo Jesus Sempre é vez haver no céu Nunca ao mar se ter Avante para os céus Lá do Palmeiras Já neste mundo Não somos mais Temos moradas Celes em si Temos dobrantes Saludos e rei do céu Vivamos no mundo Salva-nos Todos unidos Quero Jesus Os céus e rios Ao Santo Luz É bom viver Aos olhos do Senhor Todos meus desejos Ao rei dos reis A ti, Deus, eu consagrei-me Para sempre te servir De teus dois Vem revestir-me E de amor também singir Vem manter-me sempre firme Vem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Nesta graça Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa Do Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Esta fé maravilhosa Quero sempre em mim reter Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Um sublime amor superno Me prometeu o galardão Ao bom Pai, ó Deus eterno Ó bom Deus fiel Piedoso Revestiste-me de amor Eu aguardo ansioso Eu aguardo ansioso Ver teu rosto Ver teu rosto, ó Criador Ao bom Pai, ó Deus eterno Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Com sublime amor Com sublime amor superno Sua palavra honrarei Sua palavra honrarei Por sua morte atroz na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus do Emmanuel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus do Emmanuel Eu vou avante com valor Eu vou avante com valor Sigo por ferro meu Senhor No céu um dia o verei Igual a Ele então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus do Emmanuel A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Deus, ó vem com Teu calor, com Teu divino amor, e sinta-nos Deus de os céus. Bendito és tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor, o teu Consolador Ó fonte ao céu dos teus Com fé nós postamos, ó Senhor Em santa adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos nos céus Opõe-nos em comunhão Oh minha alma Porque te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te debates Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica Ser firme Nele Que é fiel Vigor e graça Só Deus concede Confesso Com fé Suplica A Ele E pede Jesus, ó justo Por te intercede Se minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda linda Ao seu descanso Deus te confia Oh minha alma Confie em Deus Confie em Deus Confie em Deus Confie em Deus Para a cidade eterna eu vou, pois bem fundado em Cristo estou. Tenho a certeza de nela entrar e com Jesus reinar. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. Por este mundo não tenho atração, firme aguardo o meu galardão. Para alcançá-lo, Jesus, meu pastor, me guia com amor. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. Incomparável tesouro achei em Jesus Cristo, o meu grande Rei. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. A minha alma quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero servir-te e caminhar contigo na luz. És tu e forte a minha alma. És proteção em tempos de dor. Tu me alegras, tu me preservas de todo mal, ó meu Redentor. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo a Deus. A todo instante vivo-te, por contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti, imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Desfruto o seu carinho e seu sublime amor, nasci no seu rebanho, por graça divinal. Não sigo a voz, o estranho, mas sou a paternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Sou um feliz menino, nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer. A Ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que Ele tem por mim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. De nada reclamou, oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Ó meu pastor amado, me guia até o fim. Senhor Jesus, bendito seja o reino pois. E é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu o monte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvir Valor, oh Redentor Amor nos Deus, oh Pai nos céus Manda o Salvador Música 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 Deus mandou o mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Música O som da justiça Sua luz raiou E o eiro em terra fértil Transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão terá O perdão terá De Deus Música Temos em Jesus a luz Que não tem paz Luz que brilha sem jamais Se apagar Só que nunca cessa De esplandecer Sobre quem em Cristo Crer Brilha essa luz Em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou O meu viver E me faz Esplandecer Se Se E flores tentado, não deve exceder Resiste ao pecado, até o vencer Ser muito valoroso, com fé que Deus dá E então o inimigo de te fugirá Não mancheis as pestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Resiste ao pecado, procura imitar Você o vencerão, sem desanimar Se forças te faltam para combater Deus, onipotente, pode te valer A quem busca auxílio, vitória dará Jamais confundido, Ele o deixará Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração E terás alegria em teu coração Ferido foi o salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como um malfeitor E transgressor na lei Levado foi a morte atrás De lá De lá Deborah Amor, oh São, o injusto revidor, a dor perante Deus, a transgressão de todos, abrindo-nos os céus. Amor, oh São, o amado redentor, da morte a alma derramou. O grande benfeitor, impara o nosso Deus e Pai. Oh São, que nos comprou, salvou-se grande multidão da obra de Jesus. Bendito seja o reino e a paz, que é a nossa luz. Morreu o justo pelos maus. Por grande amor de Deus, saiu morte com poder. Amor, oh São, o amado redentor. Amor, oh São, o amado redentor. Amor, oh Salvador. Amor, oh São, o amado redentor. 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 Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardo o meu galagão Para alcançá-lo, Jesus, meu pastor Me guia com amor Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor Incomparável tesouro achei Em Jesus Cristo, o meu grande reino Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero servir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte A minha alma És proteção Em tempos de luz Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir contigo Contigo a Deus A todo instante Vivo adevante Por contemplar A glória dos céus A minha alma A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti E o meu seu amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Oh Pai Celestial De amor De amor eternal E imploro Com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro Com todo o meu ser Pai vem sempre Me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça Dos céus De resistir Ao tentador Que furioso Está E tormento Me dá Neste mundo Neste mundo De lutas Senhor Eu imploro Com todo o meu ser Pai vem sempre Me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei E verei Tua glória Tua glória Senhor Oh Pai Vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo Vencer Acrescenta 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 A minha fé E sustente De pé Revestindo-me Do teu poder Eu imploro Com todo o meu ser Pai Pai vem sempre Me socorrer Com teu santo vigor Eu serei Vencedor E verei Tua glória Senhor Amém 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 Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está minha salvação Senhor, meu grande Rei És a minha porção És a minha porção És a minha porção És a minha porção Vem, aventurado sou Tu és a minha porção Música Deus é puro, é Teu amor Meu Salvador, Jesus Estás em meu coração, Senhor Por Ti vivo na luz És a minha porção És minha porção És a minha porção És meu galardão És meu galardão Subi-me, sorte, coube a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És minha porção És meu galatás És minha porção Aventura do Sul Tu és minha porção Aventura do Sul Aventura do Sul Oh alma que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Com foca acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz levanta Ao bom Redentor Clama por socorro Clama ao teu Senhor Oh alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta Quem te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia E não jores E não jores mais Do mal apartados Devemos estar E a todo momento Em Cristo pensar Unidos a Ele Devemos andar Devemos andar Oh glória Aleluia Aleluia Jesus nos amou Para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou, lugar nesta graça também preparou, com glória, aleluia, Cristo nos salvou. Firmes sejamos no Salvador, na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor, dará vitória, aleluia. Está perto o dia em que o Senhor virá como esposo, com grande esplendor. A todos que buscam virtude e amor, ó glória, aleluia, grande é seu favor. Firmes sejamos no Salvador, na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor, dará vitória, aleluia. Amém. Amém. Sou o caminho de ser o Jesus Nesse caminho vamos nós andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de você entrar Firmes na fé, pois ela nos conduz Cuidado é de seu Salvador Nessa verdade vamos nos virar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em breve verão É... Amém. 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 Ninguém virá ao Pai se não for vir. Disse Jesus, autor da salvação, só do Senhor anda de vós em mim. Só em Ele alcançaremos redenção. Amém. 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 O sol da justiça sua luz raiou E o erro em terra fértil transformou Todo aquele que aceitar a luz dos céus O perdão terá de Deus Temos em Jesus a luz que não tem par Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz esplandecer E me faz esplandecer Minha alma, porque te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te rebates Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica E santifica Se firme Ele Que é fiel Mil Se firme Minha alma, porém Minha alma, porém Só Deus Só Deus Concede Confesso, liga a ele verde Jesus, oh justo, por ti intercede Se minha alma a Deus me é Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda linda Ao seu descanso, Deus te confia Oh minha alma, confie em Deus Confie em Deus Meu bom Jesus, contigo ao ver de estar Ele só por ti me veio encaminhar Para poder me proteger do mal E ao final viver na pátria eterna Vem Jesus, retentor das mudas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, oh fonte de amor Almejo ouvir a tua voz, Senhor Faz-me viver, cumprindo o teu querer E rejeitando o mundo em todo o seu prazer Vem Jesus, retentor das mudas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, sustei meu coração Longe de ti, não há consolação Oh Salvador, contigo ao ver de estar Com toda a alma quero a ti me consagrar Vem Jesus, retentor das mudas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Sem Deus, Pai, que vi no mundo Quando a vaidade eu servi Em tristezas me encontrava Quando a Cristo conheci Seu perdão, seu amor Em minha alma recebi Eu jamais compreenderia O evangelho do Senhor Se não fosse sua graça Seu amor Imenso amor Imenso amor E do mal Me livrou 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 Aos céus e contemplar teu esplendor Sei que me darás na internaucial Grande a luta, luta, larga Tem em meu coração, é a certeza Avante, coragem, marchemos Com fé e com todo fervor Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor Avante, veremos a glória De Cristo, fiel Redentor Teremos completa vitória com o Salvador Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo prove Avante, lutar, nós devemos Singidos de força e vigor Amparo de Deus nós teremos Por seu grande amor Voluntariamente sirvamos A Cristo, o Rei vencedor Nós somos por fé, seus soldados Mostremos valor Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo prove Avante, lutemos unidos Marchando com todo fervor Singidos de toda armadura De Deus Criador Seguindo os passos de Cristo Vitória, vitória se alcançará É ele ver as fortalezas Que nos salvará Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo prove Ouve-se em toda parte Anunciar Já é chegado O reino de amor Cristo é potente Para salvar E dar a vida Ao pecador Sua trombeta Ó, escutai O evangelho Do salvador Vossos ouvidos Ó, inclinai As sãs palavras As sãs palavras Do Criador Os mensageiros Do Redentor As boas novas Fazem ouvir Novas de paz De vida e de amor De um feliz De um feliz E eterno E eterno Por vir Sua trombeta Ó, escutai Ó, escutai Ó, escutai O evangelho Do salvador Vossos ouvidos Ó, inclinai As sãs palavras Do Criador Do Criador Vossos ouvidos Ó, escutai Ó, escutai Ó, escutai O evangelho Do salvador Vossos ouvidos Ó, inclinai As sãs palavras Do Criador Ó, escutai Ó, escutai Desde pequeno, o Deus, o Criador, fez-me conhecer a Cristo, o Salvador. Tem manifestado em mim o seu amor, pelo bom Consolador. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Sendo eu pequeno, separado estou para a glória do Senhor. Com perseverança clamo ao Senhor, esperando dele força e fervor. Nas tribulações eu serei um vencedor, pois Deus ouve o meu clamor. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Sendo eu pequeno, separado estou para a glória do Senhor. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Pode se igualar, pode se igualar com aquele eterno lar. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. O Criador Forte rocha és Imenso é o teu poder Eu me abrigo em ti, Senhor Afim de nunca perecer Ó Criador Teu fiel favor Me faz jubilar de amor Com toda a alma E imploro a ti Ó vem me defender, Senhor Ó Criador Vem me preservar Do mal e da tentação Muito fraco sou Retorno a ti Atende minha oração Ó Criador Poderoso Deus Espero em teu amor Poderá sempre a meu favor Meus olhos te darei, Senhor Ó Criador Ó Criador Vamos dançar a semente, com alegria e amor, nesta gloriosa seara, do nosso amado Senhor. Salta a semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. As boas novas levemos, aos que em estrevas estão, anunciando que Cristo, a todos dá salvação. Salta a semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. As terras já estão brancas, e prontas para ceifar. De ser assim, ô bom mestre, vamos irmãos trabalhar. Salta a semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. Salta a semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. Salta a semente, com alegria e amor, cozin sociedade do Rio, que é coisa de volta My God. Senhor trai-lo, no céu του ficariotop đó, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. Salta a semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la eu, prêmio terá-la. Com a palavra de Deus, quem com amor semeá-la e nem com amor semei-la, prêmio terá-la, prêmio terá-la. Que grande felicidade nos preparou o bom Deus Pois moraremos com Ele eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande aventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestinou Seja bendito o nome de Deus O homem potente Nome que é para todo fiel Socorro presente O que nos fala dos céus Seja bendito o nome de Deus Seja bendito o nome de Deus Sempre alegre A Deus três vezes santo Que por amar-nos tanto Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminham os remidos Lutando sempre unidos Com força e valor Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança De a firme confiança De um prêmio Receber morragem Céu No panrete Amish Céu A Não deve exercer Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá Então o inimigo Te fugirá Não mancheis as pestes Que Cristo lavou Pai embranqueceu A sangue derramou Rejeita o pecado Procura imitar Os que o venceram Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Eu, dono impotente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo Só confia Seja noite ou dia Perderás a alegria Em teu coração Em teu coração Oh Senhor Oh Senhor Tu me conheces Tu conheces Tu conheces Meu viver E também Meu pensamento Não te posso Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua Mãe Tua Mãe Em toda parte Sempre me Alcançará Com meus olhos Com meus olhos Não te vejo Mas eu sinto Teu amor Tu me Tu me cegas De contínuo Ao eterno Criador Nem as trevas Me ocultam Dos sublimes Olhos Deus Pois a noite Como o dia Para ti Tua grande Deus Purifica O meu caminho Pelo Teu Poder Senhor Eu desejo Ser sincero E andar Em teu temor Onde quer Que eu Esteja Teu Espírito Está Ó Senhor Tu me Conheces Deus Além De Te Amar A A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, vamos entoar Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Jesus nos amou, para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esplendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande é seu favor Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Oh alma que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Com foca acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz levanta Ao bom Redentor Glória por socorro Clama ao teu Senhor Oh alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta Ele te sustenta Ele te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia E não chores mais Auxílio do alto Aurea Jungle 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 Oria Jango 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 em viver que herança gloriosa do Senhor vou receber esta fé maravilhosa quero sempre em mim reter ao bom Pai ó Deus eterno consagrei meu coração com sublime amor superno me prometeu o galardão um futuro muito glorioso eu achei em ti Senhor ó bom Deus fiel piedoso revestiste-me de amor eu aguardo ansioso ansioso ver teu rosto ó criador ao bom Pai ó Deus eterno consagrei meu coração com sublime amor superno me prometeu o galardão o amor o amor é o amor é o amor o amor Criarei, sua palavra honrarei, por sua morte atroz na cruz, me concedeu eterna luz. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, ele é o amigo e fiel. Cristo e Jesus, o irmão Noel. Os bons conselhos de Jesus, são para mim divina luz, eles me trazem retidão e divinal consolação. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, ele é o amigo e fiel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Eu vou avante com valor, sigo por ferro, meu Senhor. No céu um dia o verei, igual a ele então serei. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, ele é o amigo e fiel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Forte rocha é Deus sempre eterno. Nossa fé só nele se funda, seu amor celestial e paterno. Na tribulação do astuto tentador, nos livra o Criador e nos protege. Nada nós temeremos, pois o invencível nós temos. Estará para sempre perdido, quem em si somente confia. Mas será lá do céu socorrido, crendo em Jesus nosso guia. O Filho do bom Deus é defensor dos céus, é rei da glória. Dele, vindo de tempos e vitória alcançaremos. O Filho do bom Deus é defensor dos céus, é rei da glória. O Filho do bom Deus é defensor dos céus, é rei da glória. Deve ser por nós abalada. É também nossa firme guarida, que não pode ser abalada. O mal virá tentar a fim de despojar os resgatados Mas teremos vitória, pois é nosso reino e a glória Deus brevemente celebrará as voltas de Jesus A igreja se preparando está Com graça, amor e luz Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vestes divinas de justiça Herdeiros dos céus Herdeiros da salvação Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vestes divinas de justiça E os céus recebereis Que glória eterna celestial Que honra, que amor Terão os santos no lar divinal Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Oremos a Ti Ó Deus Ó Deus Ó vem com Teu calor Com Teu divino amor Vestes divinas de justiça 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 Com fé nós gostamos, ó Senhor, em santa adoração. Aceita-nos, ó Deus, responde-nos nos céus, opõe-nos em comunhão. Ó minha alma, por que te abates? Em Deus espera nos teus combates, se entre males tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica, ser firme nele, que é fiel. Amém. 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 É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardo o meu galardão Para alcançá-lo, Jesus, meu pastor Me guia com amor Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Incomparável tesouro achei Em Jesus Cristo, o meu grande rei Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero servir-te E caminhar contigo na luz É meu desejo ir para os céus És tu e forte A minha alma És proteção É meu desejo ir para os céus Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando Vivo aguardando Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo A Deus A todo instante Vivo Por contemplar A glória A glória Dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Com todo o meu ser Eu te adoro Eu te adoro E também Consolar Com o teu Glorioso Poder Eu te adoro Eu te adoro Com o teu Com o teu santo Vivo Eu serei Eu serei Vencedor E verei Tua glória Senhor Fiel Fiel e bom Deus Dá-me graça Dos céus De resistir E ao tentador Que furioso Que furioso E tormento Me dá Neste mundo De lutas Eu te adoro Eu te adoro Eu imploro Com todo o meu ser Pai vem Sempre me socorrer No teu santo vigor Eu serei Vencedor E verei Tua glória Senhor Oh Pai Vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta-me a fé E sustente-me de pé Revestindo-me do teu Eu imploro Com todo o meu ser Pai vem Sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei Vencedor E verei Tua glória Senhor Amém 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 Eu sou um cordeirinho Jesus É o meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz estranha Mas só o apaternal Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim O meu pastor amado O meu pastor amado O meu pastor amado Jesus o nosso rei Foi tido como um malfeitor E transpressor da lei Levado foi a morte atrás Divinando com Deus Te ilar Na reclamou Oh Deus O oxe O injusto Rébido Marro Perante Deus A transgressão de todos abrindo-nos os céus o é o martírio suportou o amado o redentor da morte a alma derramou o grande bem feitou e para o nosso Deus e para o sã que nos comprou salvo se grande multidão a obra de Jesus bendito seja o reino a paz que é a nossa luz morreu o justo pelos maus por grande amor de Deus saiu morte com poder é grande amor de Deus o e o o e o Como eu vos ouvi Valor O Redentor Amor Nos Deus O Pai dos Céus Mandando O Salvador O Pai dos Céus Deus mandou O mundo Sua luz brilhar E as trevas Do pecado Dissipar Anunciando A eterna Salvação Paz divina E perdão O som da justiça Sua luz Raiou E o eiro Em terra fértil Transformou Todo aquele Que aceitar A luz Dos céus O perdão Terá De Deus Temos em Jesus A luz Que não tem Pá Luz que brilha Sem jamais Se apagar Só que nunca Cessa De esplandecer Sobre quem Em Cristo Crê Crê Brilha Brilha essa luz Em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz Iluminou O meu viver E me faz Esplandecer Ser floresta Em terra fértil Não devem ceder Existe ao pecado Até eu vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá E então o inimigo De te fugirá Não mancheis as pestes Que Cristo lavou A embranquecer A sangue derramou Ejeita o pecado Procura imitar Os que o vencerão Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Teus onipotentes Podem te valer A quem busca auxílio E glória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás alegria Em teu coração Eu vou te valer Eu vou te valer Eu vou te valer Eu vou te valer Perido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como malfeitor E transgressou na lei Levado foi a morte atrás De nada reclamou Oh, Senhor, o injusto reivindou A dor perante Deus A transgressão de todos nós Abrindo-nos os céus O é o martírio suportou O amado Redentor Na morte a alma derramou O grande Benfeitor E para o nosso Deus E para o Senhor E nos comprou Salvo Se grande multidão A obra de Jesus Bendito seja o Rei E na paz E é a nossa luz Morreu o justo pelos maus O grande amor de Deus O grande amor de Deus Saiu por-te com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvir Falou o Redentor Amai-vos como eu vos ouvir O purê do Criador Andalus como eu vos ouvir Amai-vos como o tank Criador E aqui na paz E aqui na paz Uma magia Criador Faou o Mão Para a cidade eterna eu vou Pois bem fundado em Cristo estou Tenho a certeza de nela entrar E com Jesus reinar Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardo o meu galagão Para alcançá-lo Um desejo ir para os céus Em Jesus Cristo o meu grande rei Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegres Tu me alegres Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo aguardando Por contemplar A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Oh Pai Celestial De amor eternal Imploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Ai vem sempre me socorrer Com o teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento E tormento me dá E tormento me dá Neste mundo de lutas Amor Eu imploro com todo o meu ser Ai vem sempre me socorrer Com o teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Oh Pai vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta Acrescenta-me a fé Acrescenta-me a fé Eu serei vencedor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Eu serei vencedor Eu serei vencedor Eu era grãos Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está a minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu caralho Em Aventurado sou Tu és minha porção Ouro é Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu caralho Bem Aventurado sou Tu és minha porção Ouro é Teu amor Ouro é Teu amor Ouro é Teu amor És minha porção És minha porção És minha porção És minha porção Aventurado sou Tu és minha porção Ouro é Teu amor 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 E não chores mais Do mal apartados devemos estar E a todo momento em Cristo pensar Unidos a Ele devemos andar Oh glória, aleluia, vamos entoar Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Jesus nos amou Para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esplendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande é seu favor Firmes sejamos no Salvador Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Dará vitória, aleluia Sou o caminho de ser o Jesus. Nesse caminho vamos nós andar. Firmes a fé, pois ela nos conduz. Nada desperta no ser interno. Ah, 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 ah. Sou a verdade, desovador. Nessa verdade vamos vivar. Em lá no céu, qual reino de amor? Onde você deverá entrar? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ninguém virá ao Pai se enamorir, dizem Jesus, autor da salvação. Oh Senhor, há um lugar de vós em mim, só Ele alcançaremos redenção. Oh Senhor, há um lugar de vós em mim, só Ele alcançaremos redenção. Oh Senhor, há um lugar de vós em mim, só Ele alcançaremos redenção. Oh graça divinal, não sigo a vós o estranho, mas só o apaternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o Seu querer, a Ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que Ele tem por mim. Oh meu pastor amado, me guia até o fim. Deus mandou o mundo, sua luz brilhar. E as trevas do pecado dissipar, anunciando a eterna salvação. Paz divina e perdão. O som da justiça, sua luz raiou. E o eiro em terra fértil transformou. Todo aquele que aceitar a luz dos céus, o perdão terá de Deus. Temos em Jesus a luz que não tem paz. Luz que brilha sem jamais se apagar. Só que nunca cessa de esplandecer, sobre quem em Cristo crê. Brilha essa luz em mim. Dizem que aceitei Jesus. Essa luz iluminou o meu viver. E me faz esplandecer. Dizem que aceitei Jesus. Oh minha alma, porque te abates? Em Deus espera, nos teus combates. Se entre males, tu te debates. Em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma, estás aflita. Deus te consola, te edifica. Só Ele guarda e santifica. Se firme nele, que é fiel. Pro ventnor cuota, meu Deus confia. Alguém? Comer Deus deu dança. Oral Industries. Amor é graça, só Deus concede. Um pé suplica, Deus mete. Jesus, oh justo, por te intercede, se minha alma a Deus fiel, Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda vida, ao seu descanso, Deus te confia já, oh minha alma, confie em Deus, confie em Deus. Amém. Vem Jesus, reentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Amém. Amém. Vem Jesus, reentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Amém. Vem Jesus, reentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Amém. 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 Eu jamais compreenderia o Evangelho do Senhor Se não fosse Sua graça, Seu amor, imenso amor E do mal me livrou, me unindo ao Vingador No meu ser agora sinto Teu Espírito, ó Senhor Que me guia na verdade e me leva ao lar de amor Nesse mar viverei com Jesus meu Redentor Tenho em meu coração a certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte e eterna riqueza Está no céu onde eu desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me darás Na interna oceano Grande a luta do galardão Bom testemunho Levarei comigo Se neste mundo Eu manifestar Que Jesus Cristo é verdadeira Amigo Por quem a paz é bom Te encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me darás Sei que me darás Na interna oceano Grande a luta do galardão Vivendo sempre Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto Divinal Brasil E serverei no céu a minha herança Que Deus Que Deus irá Que Deus irá Na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me darás Sei que me darás Na interna oceano Grande a luta do galardão Tem em meu coração Tem em meu coração É a certeza Que Deus irá Teu esplendor Ou só Que Deus irá Teu esplendor Ou só Teu esplendor Teu esplendor Avante, coragem, marchemos, com fé e com todo fervor. Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor. Avante, veremos a glória de Cristo, o fiel Redentor. Teremos completa vitória com o Salvador. Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Avante, lutar, nós devemos. Singidos de força e vigor. Amparo de Deus nós teremos por seu grande amor. Voluntariamente sirvamos a Cristo, o Rei vencedor. Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Avante, lutemos unidos. Marchando com todo fervor. Singidos de toda armadura de Deus Criador. Seguindo os passos de Cristo, vitória se alcançará. Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Coragem, irmão, sempre avante, devemos lutar pela fé. Cristo é potente para salvar e dar a vida ao pecador. Sua trombeta, ó, escutai o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó, inclinai as sãs palavras do Criador. Os mensageiros do Redentor, as boas novas fazem ouvir. Novas de paz, de vida e de amor, de um feliz e eterno por vir. Sua trombeta, ó, escutai o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó, inclinai as sãs palavras do Criador. Nesta mensagem vinda de Deus, é manifesto ao pecador. O Salvador que para todos, o Salvador, tem uma palavra de Deus, que para todos a salvação vinde aceitá-la o Salvador. Sua trombeta, ó, escutai o evangelho do Salvador. Vossos ouvidos ao inclinarem as sãs palavras do Criador Vossos ouvidos ao inclinarem as sãs palavras do Criador Vossos ouvidos ao inclinarem as sãs palavras do Criador Sendo eu pequeno, separado estou para a glória do Senhor Com perseverança clamo ao Senhor, esperando dEle força e fervor Nas tribulações eu serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou para a glória do Senhor A gloriosa paz que a rede alcança Se seguir a Cristo sem desanimar Nada neste mundo pode se igualar Com aquele eterno lar Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou para a glória do Senhor Glorificarei, glorificarei Ó Criador Ó Criador Forte rocha és Imenso é o teu poder Eu me abrigo em ti, Senhor Afim de nunca perecer Ó Criador Ó Criador Teu fiel favor Me faz jubilar de amor Com toda a alma imploro a ti Ó vem me defender, Senhor Ó Criador Ó Criador Vem me preservar Do mal e da tentação Cuidado sou Recovo a ti Atende-lhe a oração Ó Criador Ó Criador Poderoso Deus Deus Espero em teu amor Compera sempre a meu favor Meus dois te darei, Senhor Vem me dar comigo Vem me apressar D ? Vem me apressar Criador P ? Vem me apressar Vamos dançar a semente com alegria e amor Nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor Salta a semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As boas novas levemos aos que em estrevas estão Anunciando que Cristo a todos dá salvação Salta a semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As terras já estão brancas E prontas para ceifar Disse assim, ô bom mestre, vamos irmãos trabalhar Tanta a semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus Benignidade eterna é a de Deus criador Que escreveu nossos nomes No céu a pátria de amor Redoxigemos de coração Cantemos de glória Ele por seu grande amor nos dará Completa vitória Que grande felicidade Nos preparou o bom Deus Nós moraremos com ele Eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande ventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestinou Seja bendito Seja bendito O nome de Deus O homem potente Nome que é para todo fiel Socorro presente O que nos levante Seja bendito E o que nos levante Seja bendita Ouque nos levante Adeus três vezes santo Que por amar-nos tanto Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminham os inimigos Lutando sempre unidos Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança E a firme confiança De um prêmio receber Ser flor é estendido Não devem ceder Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá E então o inimigo E te fugirá Não mancheis as festas E Cristo lavou Pai em branqueceu Sangue derramou Sangue derramou Ejeita o pecado Procura imitar Os que o venceram Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Teu dono impotente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás alegria Em teu coração Perderá Inscreva-se Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também o pensamento não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto Teu amor Tu me cegas de contínuo ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos, Deus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Te não há Onde quer que eu esteja? Quando te sentires abatido Cristo te estende a sua mão Ele é o santo e verdadeiro amigo Ele é a Tua porção Clama ao Mestre, Cristo Jesus Clama ao Mestre, Cristo Jesus De Ele poder sentirás Ele é de si, eis que estou convosco Cristo Jesus Cristo é quem te conduz Cristo é quem te conduz Quando estiveres perturbado Busca-te Cristo Tu ponta é quem, Cristo Jesus Paz e nem a paz Paz e vigor Não te deixará desanimado O Teu fiel Salvador Clama ao Mestre, Cristo Jesus De Ele poder sentirás Ele é de si, eis que estou convosco Cristo é quem te conduz Vindo sobre ti, ardei de prova Bate a porta do Criador Que por Cristo as forças te renova E te fará vencedor Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele poder sentirás Ele é ti e se existiu conosco Cristo é quem te conduz Doce encontro, eis que triunfante Ressurgiu o Filho do Eterno Deus Para dar-nos sua fé constante E ao fim levar-nos para os céus Foi Jesus o Mestre ser contado Mas a morte não voltou demais É que não tinha em si nenhum pecado Veio pelo pecado Com o rei Quando as discípulas chegaram Com paromas farão Girem o Senhor O sepulcro não mais o acharam Pois a morte fora vencedor Viram anjos que lhes informaram Que entre os mortos Cristo não estava mais Cheios de alegria retornaram Onde em quando maravilha as paz Aos apóstolos apresentou-se Eles disseram em vós a minha paz A tristeza em glória transformou-se Pela sua aparição verás Em Jerusalém permaneceram Revestidos foram do poder de Deus As virtudes eles receberam Vem o dom bendito desde o céu Oh fortaleza de todo crente É Deus que tudo criou É na angústia socorro presente É quem do pó nos formou Grandioso é o nosso Deus Oh Deus que sonda os corações Sobre a terra é exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes A terra não sentiremos semor Tudo debaixo das mãos Tudo debaixo das mãos Deus Grande é o Deus que nos tem agregado Grande é o Deus que nos tem agregado Grandioso é o nosso Deus Oh Deus que sonda os corações Sobre a terra é exaltado Entre as suas nações Do mal apartados devemos estar E a todo momento em Cristo E a todo momento em Cristo pensar Unidos a Ele devemos andar Oh glória, aleluia, vamos entoar Firmes sejamos no salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Jesus nos salvador Jesus nos amou Para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firmes sejamos no salvador Firmes sejamos no salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esplendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande é seu favor Firmes sejamos no salvador Firmes sejamos no salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Oh alma que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Conforto acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz Tua voz levanta Ao bom Redentor Clama por socorro Clama ao teu Senhor Oh, alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta Ele te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia Em amxar these mice Audio Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 No nome da luz, no nosso mestre, Cristo Jesus. Em que mês a ver no céu, nunca ao ceder, avante para os céus, lá do poveres. Já neste mundo, não somos mais, temos moradas, celestias. Temos logrados, salvos e leites, vivamos no amor do Salvador. No nome da luz, todos unidos, quero Jesus. Com os céus e leites, ao céu conduz. É bom viver aos olhos do Senhor. Com os céus e leites, ao céu conduz. A ti, Deus, eu consagrei-me para sempre te servir. De teus dois, vem revestir-me e de amor também singir. Vem manter-me sempre firme, bem disposto a te ouvir. Ao bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração. Com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Nesta graça preciosa, sou ditoso em viver. Que herança gloriosa, do Senhor vou receber. Esta fé maravilhosa, quero sempre em mim reter. Ao bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração. Com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Um futuro muito glorioso, eu achei em ti, Senhor. O bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração. Ó bom Deus fiel, piedoso, revestiste-me de amor. Eu aguardo ansioso ver teu rosto, ó Criador. Ao bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração. Com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Sua palavra honrarei, por sua morte atroz na cruz. Me concedeu eterna luz. Cristo me guia com poder. Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Os bons conselhos de Jesus são para mim divina luz. Eles me trazem retidão. Eles me trazem retidão e divinal consolação. Cristo me guia com poder. Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Eu vou avante com valor. Sigo por ferro, meu Senhor. No céu um dia o verei. No céu um dia o verei. Igual a ele então serei. Cristo me guia com poder. Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Cristo Jesus, o irmão Noel. Forte rocha Errei oso âmetro Nós amos E nos afeitas Só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação doce e bunda Do astuto tentador Nos livra o Criador E nos protege Nada nós temeremos Pois o invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus Nosso guia O Filho do bom Deus É defensor dos céus É rei da glória Dele em virtude temos E vitória alcançaremos O Filho do bom Deus O Filho do bom Deus O Filho do bom Deus Deve ser por nós Deve ser por nós abalada É também nossa firme guarida Que não pode ser abalada O mal virá tentar A fim de despojar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória E a glória Deus brevemente celebrará As voltas de Jesus A igreja se preparando está Com graça, amor e luz Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Salve e qual pobre convida A Deus que não faz distinção Pois quer faz velhos Herveiros dos céus Herveiros da salvação Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Vem honra que amor Vem honra que amor É o Senhor com voce Ele que Deus vem Vem honra que amor Em nome do nosso Redentor Oremos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor E cita-nos, Deus, de os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu Consolador Ó, volta ao céu dos teus Com fé, nós vos tramos Usa o Senhor Em santa adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos nos céus Opõe-nos em comunhão Ó, minha alma Por que Te abates Em Deus espera Nos Teus combates Se entre males Tu Te debatas Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus Te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica E santifica Ser firme Neile Que é fiel Minha graça Minha graça Só Deus concede Com fé suplica A Ele pede Jesus Jesus, ó justo Por Te interceder Se minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda linda Ao Seu descanso Seus tempos Deixar Com minha alma Confie em Deus Confie em Deus Confie em Deus A CIDADE ETERNA A CIDADE ETERNA A CIDADE ETERNA A CIDADE ETERNA Incomparável tesouro achei Em Jesus Cristo, o meu grande Rei Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar o Deus Com os remitos no reino de amor É meu desejo que para os céus Estar com o Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero servir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo o mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante Vivo a nevante Por contemplar A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor O Pai Celestial De amor Eternal Imploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o teu santo vivo Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso Que furioso está E tormento me dá Neste mundo de lutas Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer O teu santo vivo Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Oh Pai vem sempre me socorrer A fim de em tudo A fim de em tudo vencer Acrescenta minha fé E sustentando minha glória E sustentando minha glória E sustentando minha glória E verei Tua glória, Senhor. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Desfruto o Seu carinho e Seu sublime amor. Nasci no Seu rebanho, por graça divinal. Não sigo a voz estranha, mas só o paternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Sou um feliz menino, nos braços do Senhor. A Sua voz conheço, também o Seu querer. A Ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande, ó cuidado, que Ele tem por mim. Ó meu pastor amado, me guie até o fim. Ó meu pastor amado, me guie até o fim. Ferido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como um malfeitor E transpressor da lei Levado foi a morte atrás Tirada reclamou Ó Senhor, o Senhor Ó Senhor, o injusto remitou A cor, perante Deus A transgressão de todos nós Amendo-nos, ó céus O é o martírio suportou O amado redentor Da morte a alma derramou O grande benfeitor E para o nosso Deus e para O sã que nos comprou Salvo 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 Se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o Rei da paz Que é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Morreu o justo pelos maus Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saí o monte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amar Amar E vos como eu vos ouvir Valor O reino em torno Amar 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 Deus mandou o mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O som da justiça, sua luz raiou E o erro em terra fértil transformou Todo aquele que aceitar a luz dos céus O perdão terá de Deus Temos em Jesus a luz que não tem paz Deus que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crer Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz esplandecer Amor 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 Procura imitar Você o vencerão Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Teus onipotentes Podem te valer A quem busca auxílio Vitória dará Já mais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás alegria Em teu coração Perderás alegria Perderás alegria Ferido foi o salvador Jesus o nosso rei Foi tido como malfeitor E transgressor da lei Levado foi a morte Após De nada reclamou Passou O injusto reino e dor Parou Perante Deus A transgressão de todos Abrindo nos céus Abrindo nos céus O grande bem feitou Na morte a alma derramou O grande bem feitou E par é o nosso Deus O Senhor O Senhor E nos comprou Salvo Salvo Se grande multidão A obra de Jesus Bendito seja o reino Bendito seja o reino A paz Que é a nossa luz O reino Morreu o justo Pelos maus Por grande amor de Deus Saiu Morte com poder É meio de a dor nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ofereço Falou Falou O Redentor Amor Nos Deus O Pai nos céus Cantando O Salvador Amor O Senhor Amor 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 Para a cidade eterna eu vou Pois bem fundado em Cristo estou Tenho a certeza de nela entrar E com Jesus reinar Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardo o meu galardão Para alcançá-lo O meu desejo ir para os céus Em Jesus Cristo o meu grande rei Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegria Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo aguardando Vivo aguardando Vivo aguardando Por contemplar A glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti E o meu seu amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Oh Pai Celestial De amor eternal E imploro E imploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai Pai vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento me dá Neste mundo Neste mundo de luta Neste mundo de luta Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer No teu santo vigor No teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Oh Pai vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta Acrescenta-me a fé Acrescenta-me a fé E sustente-me de pé Revestindo-me do teu poder Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Pai vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Eu me chamo a fé Eu me chamo a fé Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está a minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu caralho Em Ti me alegrarei Tu és minha porção Em Ti me alegrarei Puro é Teu amor Meu Salvador, Jesus Estás em meu coração, Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Em Ti me alegrarei Morte combe a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna Terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És minha porção És meu galardão És meu galardão És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção És meu galardão E final Tu és minha porção Oh alma que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Com fogo acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz levanta Ao bom Redentor Clama por socorro Clama ao teu Senhor Oh alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta Ele te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia E não chores mais Do mal apartados Devemos estar E a todo momento Em Cristo pensar Unidos a Ele Devemos andar Oh glória Aleluia Vamos entoar Firmes sejamos Firmes sejamos Na santidade No fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia Jesus Jesus nos amou Para Deus Para Deus Nos comprou O Santo Espírito Nos enviou Lugar nesta graça Também preparou Oh glória Aleluia Cristo nos salvou Firmes sejamos Firmes sejamos No salvador Na santidade E no fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia Ele é o forte Ele é o forte Dia em que o Senhor Virá como esposo Com grande esplendor A todos que buscam Virtude e amor Oh glória Aleluia Grande é seu favor Firmes sejamos No salvador Na santidade Na santidade E no fervor Ele é o forte Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia 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 Nesse caminho, vamos nós andar, firmes na fé, pois ela nos conduz. Na esperança de você entrar. Sou a verdade, disse o Salvador. Nessa verdade, vamos nos firmar. Ela nos leva ao reino de amor. Ocho, si eis, em breve verão. Amém. 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 Vida sublime, excelente e real Ninguém virá ao Pai se não por mim Disse Jesus, autor da salvação Só o Senhor anda de vós em mim Só Ele alcançaremos redenção Amém Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só o apaternal Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também no seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Peguei até o fim Deus mandou o mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado Dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça O sol da justiça Sua luz Raiou E o eiro em terra Fértil Transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão O perdão terá O perdão terá De Deus Sobre quem Sobre quem Em Cristo Crer Brilhar 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 Essa luz Em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou O meu viver 거 distinta E TED тор Krit Orgúr Kontra Uh... 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 Oh, minha alma, porque te abates, em Deus espera, nos teus combates, se entre males tu te debatas, em Deus confia, Ele é fiel, porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica, ser firme nele, que é fiel. Minha graça só Deus concede, confesso clica, a Ele perde, Jesus, oh justo, por te intercede, se minha alma, a Deus fiel, Deus é o sustento, da minha vida, dará conforto, em toda a vida, aos meus descanso, Deus te confia, oh minha alma, confie em Deus, confie em Deus. Vem, Jesus, contigo ao mesmo estar, Ele só por ti, me tem encaminhada, para poder me proteger do mal, e ao final viver na pátria eterna. Vem, Jesus, reentor, para poder me ajudar, em ti, desejo inteiramente confiar. Vem, Jesus, oh fonte de amor, almeja ouvir a tua voz, Senhor. Faz-me viver, cumprindo o teu querer, e rejeitando o mundo em todo o seu prazer. Vem, Jesus, reentor, nas lutas me ajudar, em ti, desejo inteiramente confiar. Meu bom Jesus, sustei meu coração, longe de ti, não há consolação. Oh, Salvador, contigo ao mesmo estar, com toda a alma, quero a ti, me consagrar. Vem, Jesus, reentor, nas lutas me ajudar, em ti, desejo inteiramente confiar. Sem Deus, Pai, que vi no mundo, A vaidade eu servi, em tristezas me encontrava, quando a Cristo conheci. Seu perdão, seu amor, em mim, amarece em mim. Eu jamais compreenderia o evangelho do Senhor, Se não fosse sua graça, seu amor, em mim, amarece em mim. Se não fosse sua graça, seu amor, imenso amor, E do mal me livrou, me unindo ao Criador. Se não fosse sua graça, seu amor, em mim, amarece em mim. Se não fosse sua graça, seu amor, em mim, amarece em mim. Se não fosse sua graça, seu amor, 오늘 ou seja está se nãoshow, com Jesus, meu amor. Tenho em meu coração a certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte e eterna riqueza Está no céu onde eu desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar teu esplendor Sei que me darás Na eterna oceano Grande a luta do galardão Bom testemunho Levarei comigo Se neste mundo Eu manifestar Que Jesus Cristo é Verdadeiro amigo Por quem a paz é bom te encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus Ei, contemplar teu esplendor Sei que me darás Na eterna oceano Grande a luta do galardão Vivendo sempre Em doce esperança Em Cristo sinto Divinal Brasil Que Deus, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar teu esplendor Sei que me darás Sei que me darás Na eterna oceano Grande a luta do galardão Grande a luta do galardão Grande a luta do galardão Tem em meu coração Certeza São eu Certeza Certeza Música Música Amém. Avante veremos a glória de Cristo, fiel Redentor. Teremos completa vitória com o Salvador. Coragem, irmãos, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo prove. Avante lutar nós devemos, singidos de força e vigor. Amparo de Deus nós teremos por seu grande amor. Voluntariamente sirvamos a Cristo, o Rei vencedor. Nós somos por fé seus soldados, mostremos valor. Coragem, irmãos, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo prove. Avante lutemos unidos, marchando com todo fervor. Seguindo os passos de Cristo, vitória se alcançará. Coragem, irmãos, sempre avante. É ele ver as fortalezas que nos salvará. Coragem, irmãos, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo prove. Ouve-se em toda parte anunciar Já é chegado o reino de amor Cristo é potente para salvar E dar a vida ao pecador Sua trombeta, ó, escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador Os mensageiros do Redentor As boas novas fazem ouvir Novas de paz, de vida e de amor De um feliz e eterno por vir Sua trombeta, ó, escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador Nesta mensagem vinda de Deus É manifesto ao pecador Que para todos a salvação Vim de aceitá-la do Salvador Sua trombeta, ó, escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador As sãs palavras do Criador Desde pequenininho O Deus, o Criador Fez-me conhecer A Cristo, o Salvador Tem manifestado em mim o Seu amor Pelo bom Consolador Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno Separado estou Para a glória do Senhor Com perseverança clamo ao Senhor Esperando, esperando o Dele Força e fervor Nas tribulações Eu serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Glorificarei, glorificarei Glorificarei, glorificarei Glorificarei, ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno Separado estou Para a glória do Senhor A gloriosa pátria hei de alcançar Se seguir a Cristo sem desanimar Nada neste mundo pode se igualar Com aquele eterno lar Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o criador Sendo eu perigo Separado estou Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Ó Criador Forte rocha és Imenso é o Teu poder Eu me abrigo em Ti, Senhor Afim de nunca crescer Ó Criador Teu fiel favor Me faz subilar de amor Com toda a alma Imploro a Ti Ó Vem me defender, Senhor Ó Criador Ó Criador Ó Criador Ó Criador Ó Criador Poderoso Deus Ó Criador Ó Criador Poderoso Deus Ó Criador Espero em Teu amor Ó Criador Ó Criador Ó Criador Ó Criador Ó Criador Vamos dançar a semente Com alegria e amor Nesta gloriosa seara Do nosso amado Senhor Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeá-la Prêmio terá lá nos céus As boas novas levemos Aos que em estrevas estão Anunciando que Cristo A todos da salvação Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeá-la Prêmio terá lá nos céus As terras já estão brancas E prontas para aceitar De ser assim, ô bom mestre Vamos, irmãos, trabalhar Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeá-la Prêmio terá lá nos céus Benignidade eterna É a de Deus Criador Que escreveu nossos nomes No céu a pátria de amor Redoxigemo-nos de coração Cantemos de glória Ele por seu grande amor Nos dará completa vitória Que grande felicidade Nos preparou o bom Deus Pois moraremos com ele Eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande ventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestimou Seja bendito O nome de Deus O nome potente Nome que é para todo fiel Socorro presente Louvemos sempre alegres Adeus três vezes santo Que por amar-nos tanto Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminham os remidos Lutando sempre unidos Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança E a firme confiança De um prêmio receber Seu flores tem dado Não deve exercer Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá Então o inimigo De te fugirá Não mancheis as pestes Que Cristo lavou A embranquecer A sangue derramou Ejeita o pecado Procura imitar Os que o vencerão Sem desanimar Seus forças te faltam Para combater Eu, dono impotente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás alegria Em teu coração Comente Só em Cristo Minha Ó Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto Teu amor Tu me cegas de contínuo ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos, Deus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Te não há Amém 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 Sentires abatido Cristo te estende A sua mão Ele é o santo E verdadeiro amigo Ele é a tua porção Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele poder sentirás Ele disse Cristo é convosco Cristo é quem te conduz Quando estiveres perturbado Busca de Cristo Paz é vigor Não te deixará desanimado O teu fiel salvador Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele o poder sentirás Ele disse Eis que estou convosco Cristo é quem te conduz Vindo sobre ti Ardei de prova Bate a porta Do Criador Que por Cristo As forças te renova E te fará vencedor Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele poder sentirás Ele disse Eis que estou convosco Cristo é quem te conduz Do Criador Do Criador Do Criador Do Criador Do Criador Para darmos Sua fé constante E ao fim E ao fim Levar-nos para os céus Pois Jesus O Mestre Ser contado Mas a morte Não ocorreu O Mestre Que não tinha Em si Nenhum pecado Veio pelo Pecado O Mestre Quando as discípulas Chegaram Com paromas Para ungirem O Senhor O sepulcro Não mais O acharam Pois a morte Fora Vencedor Viram Anjos Que lhes Informaram Que entre os mortos Cristo Não estava Mais Cheios De alegria E ao retornar Onde E quando Maravilhas Vaz Aos apóstolos Apresentou-se Eles Diz-se Seja em Vós A minha Paz A tristeza Em glória Transformou-se Pela Sua Aparição Verás Em Jerusalém Permaneceram Revestidos Foram Do poder De Deus As virtudes Eles Receberam Vem o dom Bendito Desde o céu Oh fortaleza De todo O crente É Deus que tudo Criou É na angústia Socorro Presente É quem do pó Nos formou Grandioso É o nosso Deus Ó Deus que sonda Os corações Sobre a terra É exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes A terra Não sentiremos Semor Tudo Tudo Debaixo Das mãos Deus Encerra Pois é De tudo Senhor Grandioso É o nosso Deus Ó Deus que sonda Os corações Sobre a terra É exaltado Entre as suas nações Grande é o Deus Que nos tem agregado Sempre conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem Viva A nos dar Grandioso É o nosso Deus Ó Deus que sonda Os corações Sobre a terra É exaltado Entre as suas nações Do mal apartados Devemos estar E a todo momento Em Cristo Pensar Unidos a Ele Devemos andar Oh glória Aleluia Vamos entoar Firmes Firmes sejamos O Salvador A Deus nos comprou A Deus nos comprou O Santo Espírito Nos enviou Lugar nesta graça Também preparou Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Cristo nos salvou Firmes sejamos Deus nos salvou O Salvador Na santidade No fervor Ele é o forte Teu defensor Teu defensor Dará vitória Aleluia Aleluia Está perto o dia Em que o Senhor Virá como esposo Com grande esplendor Com grande esplendor A todos Que buscam Virtude Amor Oh glória Aleluia Grande É seu favor Firmes sejamos Estamos no Salvador Estamos no Salvador Na santidade No fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia Aleluia Oh alma que choras Com grande amargo Se queres alívio, recorre ao Senhor. A Ele implorando, com foca acharás, graça e virtude e vida terás. Amigo sincero, é Cristo Jesus, que salva o perdido, ao céu conduz. Tua voz levanta ao bom Redentor, clama por socorro, clama ao teu Senhor. Senhor Oh alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Auxílio do alto, não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Aurea Jungle Aurea Jungle Audio 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 Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo salva-nos Todos unidos Queremos Jesus Com seus inimigos Ao céu conduz É bom viver Aos olhos do Senhor Todos meus desejos Ao rei dos reis A ti, Deus, eu consagrei-me Para sempre te servir De teus dois vem revestir-me E de amor também singir Vem manter-me sempre firme Vem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu Me prometeu o galardão Nesta graça Que herança Preciosa Sou ditoso Em viver Que herança Que herança gloriosa Do Senhor Do Senhor Vou receber Esta fé Esta fé O eterno Me prometeu O galardão Amém Um futuro Eu aguardo Eu aguardo Eu aguardo ansioso Que herança Prometeu o galardão Prometeu o galardão Jesus Jesus Confiarei Sua palavra Honrarei Por sua morte Atroz Na cruz Me concedeu Eterna luz Cristo me guia Com poder Cristo me guia Com saber Ele é o amigo E fiel Cristo Cristo Jesus E o irmão Noel Os bons conselhos De Jesus São para mim Divina luz Eles me trazem Retidão E divinal Consolação Cristo Cristo me guia Com poder Cristo me guia Com poder Com saber Ele é o amigo E fiel Cristo Jesus E o irmão Sigo 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 Espero Eu Jovem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus nosso guia O filho do bom Deus é defensor dos céus É rei da glória Dele em virtude temos E vitória alcançaremos A CIDADE NO BRASIL Deve ser por nós abalada É também nossa firme guarida Que não pode ser abalada O mal virá tentar A fim de despojar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória E a glória Deus brevemente celebrará As voltas de Jesus A igreja se preparando está Contraça amor e luz Vinde as voltas Vinde as voltas do Salvador Vinde não rejeiteis Vestes divinas Vestes divinas De justiça Dos céus recebereis Ao rico, ao pobre Ao rico, ao pobre Convida a Deus Que não faz justiça Pois quer faz vê-los Hervei-los dos céus Hervei-los da salvação Vinde as voltas do Salvador Vinde não rejeiteis Vestes divinas Vestes divinas Vestes divinas De justiça Dos céus recebereis Que glória eterna E serena Celestia Que honra Que amor Que amor Terão os santos No lar divinal Com Cristo Teu Senhor Vinde as portas do Salvador Vinde não rejeitez Veste divina de justiça Dos céus receberei Vinde as portas do Salvador Oremos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor E cita-nos Deus de os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu Consolador Ó, volta ao céu Dos teus Com fé Aceita-nos, ó Deus Responde-nos nos céus Opõe-nos em comunhão Ó, minha alma Por que Te amadas Em Deus espera Nos Teus combates Se entre males Tu te levadas Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica Ser firme Ser firme Ele Que é fiel Minhor é graça Só Deus concede Com fé Suplica A Ele Perde Jesus Jesus, ó justo Por Te intercede Em minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda linda Ao Seu descanso Seu tempo Confia Ele Deixar Ó, minha alma Confia em Deus Confia em Deus A CIDADE ETERNA 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 Vivo aguardando a Tua volta A CIDADE ETERNA 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 Oh Pai Celestial, de amor eternal, imploro com todo o meu ser. Vem me fortificar e também consolar, com o Teu glorioso poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor, e verei Tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dá-me graça dos céus, de resistir ao tentador. Que furioso está, e tormento me dá, neste mundo de lutas, Senhor. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor, e verei Tua glória, Senhor. Oh Pai, vem me dar, forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta-me a fé, e sustentem-me de pé, revestindo-me do Teu poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vigor, eu serei vencedor, e verei Tua glória, Senhor. Amém. 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 pastor, desfruta o seu carinho e seu sublime amor, nasci no seu rebanho, por graça divinal, não sigo a voz do estranho, mas só o apaternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, sou um feliz menino, nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer, a ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar, Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que ele tem por mim, oh meu pastor amado, me guia até o fim. Ferido foi o salvador, Jesus o nosso rei, foi tido como malfeitor. Ferido foi o salvador, Jesus o nosso rei, foi tido como malfeitor. Ferido foi o salvador, Jesus o nosso rei, foi tido como malfeitor. Espремite, Deus a grat". A transgressão de todos, abrindo no sable Adam. A transgressão de todos, abrindo nos céus. carbohim O amado redentor Da morte a alma derramou O grande benfeitor E para o nosso Deus e para O sal que nos comprou Salvo-se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o reino e a paz E é a nossa luz O reino justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu a morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvi Falou, o reino entor Amor Amor Em Cristo Amor Amor Música Deus mandou o mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O som da justiça sua luz raiou E o erro em terra fértil transformou Todo aquele que aceitar a luz dos céus O perdão terá de Deus Temos em Jesus a luz que não tem paz Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crer Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz esplandecer Música 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 Perido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como um malfeitor E transpressor da lei Levado foi a morte atrás De nada reclamou Oh, São, o injusto remitou Marlou perante Deus A transgressão de todos nós Amendo nos os céus O é o martírio suportou O amado Redentor Da morte a alma derramou O grande benfeitor E para o nosso Deus E para o São E nos comprou Calvo Se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o Rei E na paz Que é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu o forte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvir Falou o Redentor Amor 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 Nos Deus O Pai dos céus Cantando O Salvador Amor 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 Para a cidade eterna eu vou, pois bem fundado em Cristo estou. Tenho a certeza de nela entrar e com Jesus reinar. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. Por este mundo não tenho atração, firme aguardo o meu galardão. Para alcançá-lo, Jesus, meu pastor, me guia com amor. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. Incomparável tesouro achei em Jesus Cristo, o meu grande rei. Breve nos céus eu irei desfrutar glória que não tem palco. Vou encontrar meu Deus com os remidos no reino de amor. É meu desejo ir para os céus e estar com o Senhor. A minha alma quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero servir-te e caminhar contigo na luz. És tu e forte a minha alma, és proteção em tempos de dor. Tu me alegras, tu me preservas de todo mal, ó meu Redentor. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo a Deus. A todo instante vivo-te, por contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti e o meu seu amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Oh Pai Celestial, de amor eternal, imploro com todo o meu ser. Pai, vem sempre me socorrer, com teu santo vigor. Eu serei vencedor, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dá-me graça dos céus, de resistir ao tentador. Que furioso está, que tormento me dá, neste mundo de lutas, Senhor. Eu imploro com todo o meu ser. Eu imploro com todo o meu ser. Ai, vem sempre me socorrer. No teu santo vigor, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Oh Pai, vem me dar forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta-me a fé. Acrescenta-me a fé e sustente-me de pé, revestindo-me do teu poder. Eu imploro com todo o meu ser. Eu imploro com todo o meu ser. Ai, vem sempre me socorrer. Com teu santo vigor, eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei. Em ti está minha salvação, Senhor, meu grande rei. És minha porção, és meu caralho, és meu caralho. Bem-aventurado sou, tu és a minha porção. Eu e meiis foi percênto. Eu e meiis foi percênto. Hm, meu caralho, és meu caralho. E meiis foi percênto. Puro é Teu amor, meu Salvador, Jesus, estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Puro é Teu amor, meu Salvador, Jesus, estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. Puro é Teu amor, meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim no Teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Puro é Teu amor, meu Salvador, Jesus, estás em meu coração. Oh alma que choras com grande amargo. Se queres alívio, recorre ao Senhor. A Ele implorando com focajarás, graça e virtude e vida terás. Amigo sincero é Cristo Jesus, que salva o perdido, ao céu conduz. Tua voz. Tua voz levanta ao bom Redentor. Clama por socorro. Clama por socorro. Clama por socorro. Clama ao Teu Senhor. Oh alma cansada. Oh alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta. Ele te sustenta e te dá vigor. Auxílio do alto. Auxílio do alto, não falta jamais. Em Cristo confia. Em Cristo confia e não chores mais. Do mal apartados devemos estar. E a todo momento em Cristo pensar. E a todo momento em Cristo pensar. Unidos a Ele devemos andar. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia, vamos entoar. Firmes sejamos no Salvador. Firmes sejamos no Salvador. Na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor. dará vitória, aleluia. Jesus nos amou, para Deus nos comprou. O Santo Espírito nos enviou. Lugar nesta graça também preparou. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Cristo nos salvou. Firmes sejamos no Salvador. Na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor. dará vitória, aleluia. Está perto o dia em que o Senhor virá como esposo com grande esplendor. A todos que buscam virtude e amor. Oh glória, aleluia, grande é seu favor. Firmes sejamos no Salvador. Na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor. Ele é o forte, o defensor. Dará vitória, aleluia. 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 Vamos nós andar Firmes na fé Pois ela nos conduz Na esperança de nos ser Em dar Na esperança Na esperança Sou a verdade, disse o Salvador Nessa verdade vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em breve irão entrar Eu sou a verdade Essa vida, disse o Redentor É essa vida que soplanda o mar Vida perfeita Vida de amor Vida sublime Vida de amor 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 Eu sou um cordeirinho Vida de amor 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 Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a linda Ao seu descanso, Deus te confia em ti Com minha alma, confie em Deus Confie em Deus Música Meu bom Jesus, contigo ao mesmo estar Vem só por ti viver e caminhar Para poder me proteger do mal E ao final viver na pátria eterna Vem Jesus, reventor das lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, ó fonte de amor Ao mesmo ouvir a tua voz, Senhor Faz-me viver, cumprindo o teu querer E rejeitando o mundo em todo o seu prazer Vem Jesus, reventor das lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Vem Jesus, ó fonte de amor Meu bom Jesus, sustei meu coração Longe de ti, não há consolação Ó Salvador, contigo ao mesmo estar Com toda a alma quero a ti me consagrar Vem Jesus, reventor das lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Sem Deus, Pai, vivi no mundo A vaidade eu servir Em tristezas me encontrava Quando a Cristo conheci Seu perdão, seu amor Em minha alma recebi Eu jamais compreenderia O Evangelho do Senhor Se não fosse sua graça Seu amor, imenso amor O pouquinho do mal me livrou Me unindo ao minha dor No meu ser agora sinto Teu Espírito, ó Senhor Que me guia na verdade E me leva ao lar de amor Nesse mar Teu Espírito, ó Senhor Que me guia na verdade Teu Espírito, ó Senhor Que me guia na verdade Quero, ó Senhor Quero, ó Senhor Ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me guia na verdade 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 Se neste mundo Eu manifestar Que Jesus Cristo é Verdadeira amigo Por quem a paz Eu pude encontrar Quero, ó Senhor Quero, ó Senhor Ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me darás Na internacional Grande A luta Proga Lardão Vivendo sempre Em doce Esperança Em Cristo Sinto Divino Divino Prazer Receberei No céu A minha herança Que Deus irá Na glória Conceder Quero, ó Senhor Ir contigo aos céus E contemplar Teu esplendor Sei que me darás Na internacional Grande A luta Dota Dota Lardão Tem em meu coração É a certeza 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 Que Deus irá A luta Dota Dota Com coragem marchemos, com fé e com todo fervor. Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor. Avante veremos a glória de Cristo, o fiel Redentor. Teremos completa vitória com o Salvador. Coragem, irmão, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Avante lutar, nós devemos. Singidos de força e vigor. Amparo de Deus, nós teremos. Coragem, irmão, sempre avante. Voluntariamente sirvamos a Cristo, o Rei vencedor. Nós somos por fé, Seus soldados, mostremos valor. Coragem, irmão, sempre avante. Devemos lutar pela fé. Nosso ânimo seja constante, Deus tudo provê. Abante lutar o ar. Amante lutar, nós temos unidos. Alcançará É elever as fortalezas que nos salvará Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo provê Ouve-se em toda parte anunciar Já é chegado o reino de amor Cristo é potente para salvar E dar a vida ao pecador Sua trombeta, ó escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó inclinai As sãs palavras do Criador Os mensageiros do Redentor As boas novas fazem ouvir Novas de paz, de vida e de amor De um feliz e eterno por vir Soa trombeta, ó escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó inclinai As sãs palavras do Criador Vossos ouvidos, ó escutai Nesta mensagem Vossos ouvidos, ó escutai O evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó inclinai As sãs palavras do Criador Vossos ouvidos, ó inclinai Desde pequenininho O Deus, o Criador Fez-me conhecer A Cristo, o Salvador Tem manifestado em mim o Seu amor Pelo bom Consolador Pelo bom Consolador Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno Separado estou Para a glória do Senhor Com perseverança Clamo ao Senhor Esperando o Senhor Esperando o Dele Força e fervor Nas tribulações Eu serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Glorificarei, glorificarei Deus o Criador Sendo eu Pequeno Separado estou Para a glória Do Senhor Gloriosa E a rei de alcançar Se seguir a Cristo Sem desanimar Nada neste mundo Pode se igualar Com aquele eterno lar Glorificarei 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 Ao Senhor Jesus Que a Deus o Criador Sendo eu Pequeno Separado estou Para a glória Do Senhor Or Glorificarei Glorificarei Do Senhor Glorificarei Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Oh Criador, forte rocha és Imenso é o teu poder Eu me abrigo em ti, Senhor Afim de nunca perecer Oh Criador, teu fiel favor Me faz subilar de amor Com toda a alma imploro a ti Oh vem me defender, Senhor Oh Criador, vem me preservar Do mal e da tentação Muito fraco sou Recorro a ti Atende minha oração Oh Criador, poderoso Deus Espero em teu amor Oh Pera sempre a meu favor Mãozores te darei, Senhor Oh Criador, poderoso Deus Vamos dançar a semente com alegria e amor Nesta gloriosa seara Do nosso amado Senhor Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la Prêmio terá-la nos céus As boas novas levemos Aos que em estrevas estão Anunciando que Cristo A todos a todos da salvação A todos da salvação Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As terras já estão brancas e prontas para ceifar De ser assim o bom mestre, vamos irmãos trabalhar Tanta semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus Benignidade eterna é a de Deus Criador Que escreveu nossos nomes no céu a pátria de amor Redoxigemo-nos de coração, cantemos de glória Ele por seu grande amor nos dará completa vitória Que grande felicidade nos preparou o bom Deus Pois moraremos com Ele eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande ventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Deus nosso pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestinou Seja bendito O nome de Deus O nome potente Nome que é para todo fiel Socorro presente O nome potente Louvemos sempre alegres A Deus três vezes santo Que por amar-nos tanto Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminham os remidos Lutando sempre unidos Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança E a firme confiança De um prêmio receber Ser flores tentado Não devem ceder Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá Então o inimigo E te fugirá E te fugirá Não mancheis as pestes E Cristo lavou Pai branqueceu Pai branqueceu Sangue derramou Rejeita o pecado Procura imitar Os que o venceram Sem desanimar Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Se forças te faltam Eu, dono impotente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás a alegria Em teu coração Se forças te faltam Se forças te faltam Se forças te faltam Oh Senhor Oh Senhor Tu me conheces Tu conheces Meu viver E também Meu pensamento Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua mão Em toda parte Sempre me alcançarás Com meus olhos Não te vejo Mas eu sinto Teu amor Tu me cercas De contínuo Ao eterno Criador Nem as trevas Nem as trevas Me ocultam Do sublime Exato Deus Pois a noite Como o dia Para ti O grande Deus Amém Purifica O meu caminho Pelo Teu Poder Senhor Eu Desejo Ser sincero E andar em teu temor onde quer que eu esteja teu Espírito está oh Senhor me conheces Deus além de ti não há me conheces quando te sentires abatido Cristo te estende a sua mão Ele é o santo e verdadeiro amigo Ele é a tua porção clama ao Mestre Cristo Jesus dele poder sentirás Ele é de si e és que estou convosco Cristo é quem te conduz quando quando estiveres perturbado busca de Cristo paz é vigor não te deixará desanimado o teu fiel salvador clama clama ao Mestre Cristo Jesus Deus ele é o poder sentirás ele é de si e és que estou convosco Cristo é quem te conduz vindo vindo sobre ti ardente prova bate a porta do Criador que por Cristo as forças te renova e te fará vencedor clama ao Mestre Cristo Cristo Jesus dele poder sentirás ele é de si e és que estou convosco Cristo é quem te conduz Deus doce encontro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus foi Jesus o Mestre sepultado mas a morte não ocorre mais que não tinha em si nenhum pecado veio pelo pecador o meu quando as discípulas chegaram com paromas farão direm o Senhor o sepulcro não mais o acharam pois na morte fora vencedor viram anjos que lhes informaram que entre os mortos Cristo não estava mais cheios de alegria retornaram contemplando maravilhas paz aos apóstolos apresentou-se eles disseram em voz a minha paz a tristeza em glória transformou-se pela sua aparição verás em Jerusalém permaneceram revestidos foram do poder de Deus as virtudes eles receberam veio do bendito desde o céu a fortaleza de todo o crente é Deus que tudo criou é na angústia socorro presente é quem do pó nos formou grandioso é o nosso Deus o Deus que sonda os corações sobre a terra é exaltado entre as suas nações mesmo mudando-se os montes a terra não sentiremos sem sem tudo tudo debaixo das mãos Deus encerra pois é de tudo Senhor grandioso é o nosso Deus ó Deus que sonda os corações sobre a terra é ele exaltado entre as suas nações grande é o Deus que nos tem agregado sempre conosco está Deus dos exércitos ele é chamado ele é quem vinda nos dá grandioso é nosso Deus ó Deus que sonda os corações sobre a terra ele exaltado entre as suas nações do mal apartados devemos estar e a todo momento em Cristo pensar unidos a ele devemos andar oh glória aleluia vamos entoar firmes sejamos no salvador na santidade e no fervor ele é o forte o defensor dará vitória aleluia Jesus Jesus nos amou para Deus nos comprou o Santo Espírito nos enviou lugar nesta graça também preparou oh glória aleluia Cristo nos salvou firmes sejamos no salvador na santidade e no fervor ele é o forte o defensor dará vitória aleluia está perto o dia em que o Senhor virá como esposo com grande esplendor a todos que buscam virtude amor oh glória aleluia grande é seu favor firmes sejamos no salvador na santidade e no fervor ele é o forte o defensor dará vitória aleluia oh alma que choras com grande amargo se queres alívio recorre ao Senhor a ele implorando com fogo acharás graça e virtude e vida terás amigo sincero amigo é Cristo Jesus que salva o perdido ao céu conduz Tua voz levanta ao bom redentor clama por socorro clama ao teu Senhor Senhor oh alma cansada recorre ao Senhor Ele Ele te sustenta e te dá vigor ao auxílio do alto não falta jamais em Cristo confia e não chores mais á 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 Oriarjungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 QUER ESTAR UNIDA A CIDADE NO BRASIL 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 Nos fãs, nos fãs, nos nomes da luz Nosso Mãe, Cristo Jesus Em que mês a ver no céu, nunca ao mar se ver Avante para os céus, lá do poder Já neste mundo, não sores mais Temos, amadas, celestias Temos, no grande mês, salvos e rei do céu Vem, vivamos no mundo, salva-nos Todos unidos, quero Jesus Com os céus e lindos Ao céu conduz É bom viver Aos olhos do Senhor Todos meus desejos Ao reino dos reis A ti, Deus, eu consagrei-me Para sempre te servir De teus dois vem revestir-me E de amor também singir Vem manter-me sempre firme Vem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa Do Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Esta fé maravilhosa Quero sempre em mim reter Ao bom Pai, ó Deus eterno Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Um futuro muito glorioso Eu achei em ti, Senhor Ó bom Deus fiel, piedoso Eu aguardo ansioso Revesti-me de amor Revesti-me de amor Eu aguardo ansioso Eu aguardo ansioso Ver teu rosto, ó Criador Eu aguardo ansioso Ver teu rosto, ó Criador Com sublime amor superno Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Sempre em Jesus confiarei Sempre em Jesus confiarei Sua palavra honra Sua palavra honrarei Por sua morte atroz na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo e Jesus Cristo e Jesus E o irmão Noel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus e o irmão Noel Eu vou avante com valor Eu vou avante com valor Sigo por ferro meu Senhor No céu um dia o verei Igual a ele Igual a ele Então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus e o irmão Noel Forte rocha é Deus sempre eterno Nossa fé só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação Na tribulação Nos se funda Do astuto tentador Nos livra o Criador Ele nos protege Nada nós temeremos Pois ao invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus nosso guia O filho do bom Deus É defensor dos céus É rei da glória Dele vindo de tempos E vitória alcançaremos A palavra que é Nossa vida Deve ser por nós abalada É também nossa firme guarida Que não pode ser abalada O mal virá tentar A fim de despojar os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória Deus brevemente celebrará As voltas de Jesus A igreja se preparando está Contraça amor e luz Vinde as voltas do Salvador Vinde não rejeitês Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Ao rico, ao pobre, convida a Deus Que não faz justiça Pois quer fazê-los Hervei-los dos céus Hervei-los da salvação Vinde as voltas do Salvador Vinde não rejeitês Vestes divinas de justiça Que os céus recebereis Que glória eterna Que honraA que amou Terá os santos Ativos do lado divinal Câncres do seu Senhor Vinde as portas do Salvador Vinde não rejeiteis Vestes divinas de justiça Dos céus receberei Em nome do nosso Redentor Oremos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor E cita-nos Deus de os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu Consolador Ó, volta aos céus Dos céus Com fé Nós postamos o Senhor Em Santa Adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos nos céus O Teu Consolador O Teu Consolador O Teu Consolador Por que 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 Teu Consolador Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Ser firme nele que é fiel Senhor é graça, só Deus concede Confesso, plica, a Ele pede Jesus, o justo, por te intercede Se minha alma há Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda lida Ao Seu descanso, Deus te confia Oh, minha alma confia em Deus Confia em Deus Para a cidade eterna eu vou Pois bem fundado em Cristo estou Tenho a certeza de nela entrar E com Jesus reinar Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardou o meu galardão Para alcançá-lo Jesus Meu pastor Me guia com o Senhor Me guia com o amor Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor Estar com o Senhor Me guia com o Senhor É meu grande reino de amor Breve nos céus Eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor É meu desejo ir para os céus A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero servir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte a minha alma És proteção em tempos de luz Tu me alegras, tu me preservas De todo mal, ó meu Redentor Vivo aguardando a tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante vivo adevante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti imenso amor Eu te adoro, eu te imploro Faz-me viver contigo, Senhor Oh Pai Celestial De amor eternal Imploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento me dá Neste mundo de lutas, Senhor Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Oh Pai, vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta a minha fé Acrescenta-me a fé E sustentem-me de pé Revestindo-me do teu poder Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divinal Não sinto a voz o estranho Mas sou a paternal Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também no seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Peguei até o fim Feliz Amém. 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 Bendito seja o reino e a paz, que é a nossa luz. Amém. 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 Desde que aceitei Jesus, essa luz iluminou o meu viver e me faz resplandecer. Amém. 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 Para embranquecê-las, sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Você o vencerão sem desanimar Se forças te faltam para combater Teus onipotentes podem te valer A quem busca auxílio, vitória derá Já mais confundido, ele o deixará Só em Cristo confia, seja noite ou dia Terás alegria em teu coração Música Ferido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como um malfeitor E em Deus, cresceu na lei Levado foi a morte atrás De nada reclamou Ó São, o injusto remitou Alô Perante Deus A transgressão de todos Amém 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 E para o nosso Deus, e para o Senhor, e nos comprou, salvo, se grande multidão, da obra de Jesus. Bendito seja o rei da paz, que é a nossa luz. O rei é o justo pelos maus. Por grande amor de Deus, saiu morte com poder. É mediador nos céus, o bom prazer do Criador. Em Cristo prosperou. Amai-vos como eu vou sofrer. Falou, ó Redentor. Amor nos Deus, ó Pai nos céus. Canta o Salvador. Amor nos céus. Amor nos céus. Amor nos céus. Amor nos céus. Eterno eu vou Pois bem fundado em Cristo estou Tenho a certeza de nela entrar E com Jesus reinar Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo não tenho atração Firme aguardou o meu galardão Para alcançá-lo Jesus Meu pastor me guia com amor Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Incomparável tesouro Em Jesus Cristo O meu grande reino Breve nos céus Eu irei desfrutar Glória que não tem paz Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo E para os céus E estar com o Senhor A minha alma A minha alma Quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero servir-te Quero servir-te E caminhar Contigo na luz Contigo na luz És tu e forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo a nevante Por contemplar A glória dos céus A minha alma A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor O Pai Celestial De amor Eu te imploro Eternal Imploro com todo O meu ser Vem me fortificar E também E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo O meu ser Pai Pai vem sempre Pai vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça A graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento me dá Com o meu ser A graça dos céus E os céus A graça dos céus O Pai Glória, Senhor. Oh, Pai, vem me dar forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta-me a fé e sustenta-me de pé, revestindo-me do Teu poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer. Com Teu santo vitor eu serei vencedor e verei Tua glória, Senhor. Senhor, Tu és a minha porção. Em Ti me alegrarei, em Ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção, És meu caralho, És meu caralho. Reino aventurado sou, Tu és minha porção. A Mãe A Mãe A Mãe Imenso e puro é teu amor Meu Salvador, Jesus Estás em meu coração, Senhor Por ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Música Subi-me, sorte e coube a mim Por ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No teu reino de amor És minha porção És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Música 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 Oh alma que choras Com grande amor Se queres Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Conforto acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero Amigo sincero Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz Tua voz Tua voz levanta Tua voz levanta Ao bom Redentor Clama por socorro Clama ao teu Senhor Oh alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta E te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia E não Chores E não Mais Música 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 Do mal apartados Devemos estar E a todo momento Em Cristo pensar Unidos a Ele Devemos andar Oh glória Aleluia Vamos entoar Firmes Firmes sejamos No salvador Na santidade E no fervor Ele é o forte O defensor Dará vitória Aleluia Cristo nos salvou Jesus nos amou Jesus nos amou Para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça Também preparou Oh glória Aleluia Cristo nos salvou Firmes Firmes sejamos No salvador Na santidade No fervor Ele é o forte Ele é o forte O defensor Dará vitória Dará vitória Aleluia 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 Amém 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 Sou o caminho O caminho de ser o Jesus Nesse caminho vamos nós andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de nos ser e dar Firmes na fé Sua verdade é Diz-se o Salvador Nessa verdade vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis entreverá Amém 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 Ninguém virá ao Pai se não por mim Disse Jesus, autor da salvação Só o Senhor anda de vós em mim Só Ele alcançaremos redenção Música 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 Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Desfruto o seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, o graça divinal Não sigo a voz o estranho, mas só o apaternal Música Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer A Ele obedeço, disposto e com prazer Música Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim Ô meu pastor amado, me guia até o fim Música 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 Deus mandou o mundo, sua luz brilhar Música E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Música O som da justiça, sua luz raiou E o erro em terra fértil transformou Todo aquele que aceitar a luz dos céus O perdão terá de Deus Música Música Temos em Jesus a luz que não tem par Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz resplandecer Música 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 Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera nos teus combates, se entre males tu te debatas, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica, ser firme nele que é fiel. Oh, minha alma, por que te abates? Confesso, clica a Ele verde, Jesus, oh justo, por te intercede, se minha alma a Deus fiel. Deus é o sustentor da minha vida, dará conforto em toda linda. Ao seu descanso, Deus te convida, oh minha alma, confie em Deus. Meu bom Jesus, contigo ao mesmo estar, Ele só por ti, viver e caminhar, para poder me proteger do mal, e ao final viver na pátria eternada. Vem, Jesus, contigo ao mesmo tempo. Vem, Jesus, retentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Meu bom Jesus, ó fonte de amor, ao mesmo ouvir a tua voz, Senhor. Faz-me viver, cumprindo o teu querer, faz-me viver, cumprindo o teu querer, e rejeitando o mundo em todo o seu prazer. Vem, Jesus, retentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Meu bom Jesus, sustei meu coração, longe de ti, não há consolação. Ó Salvador, contigo ao mesmo estar, com toda a alma quero a ti me consagrar. Vem, Jesus, retentor das mudas me ajudar, em ti desejo inteiramente confiar. Vem, Jesus, retentor das mudas me ajudar. A vaidade eu servi, em tristezas me encontrava, quando a Cristo conheci. Seu perdão, seu amor, em minha alma recebi. Eu jamais compreenderia o evangelho do Senhor. Se não fosse sua graça, seu amor, seu amor, imenso amor. O que o mal me livrou, me mudou, me mudou ao fim da dor. No meu ser, agora sinto teu Espírito, ó Senhor. Que me guia a verdade e me leva ao lar de amor. Nesse mar viverei com Jesus, meu Redentor. Tendo em meu coração é a certeza de que no céu com Cristo habitarei. Pois minha sorte e eterna riqueza está no céu onde eu desfrutarei. Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus e contemplar teu esplendor. Sei que me darás na interna o céu. Grande a luta do galardão. Bom testemunho, levarei comigo, se neste mundo eu manifestar. Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo, por quem a paz é bom te encontrar. Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus e contemplar teu esplendor. Sei que me darás na interna o céu. Grande a luta do galardão. Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus e contemplar teu esplendor. Vivendo sempre em doce esperança. Em Cristo sinto divinal prazer. 275 E servirei, ó Senhor, a minha herança. Que Deus irá na glória conceder. Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus e contemplar teu esplendor. Teu esplendor Sei que me darás Na internacional Grande a luta Volta ao lar Tem em meu coração É a certeza 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 Amém. Forte rocha és, imenso é o teu poder, eu me abrivo em ti, Senhor, a fim de nunca perecer. Oh Criador, teu fiel favor, me faz subilar de amor, com toda a alma imploro a ti, oh vem me defender, Senhor. Oh Criador, vem me preservar do mal e da tentação. Cuidado sou, recorro a ti, atende-lhe a oração. Oh Criador, poderoso Deus, espero em teu amor. Oh Criador, poderá sempre a meu favor, meus flores te darei, Senhor. Oh Criador. Oh Criador. Oh Criador. Vamos dançar a semente com alegria e amor. Nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor. Salta a semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. As boas novas levemos aos que em estrevas estão, anunciando que Cristo a todos dá salvação. Salta a semente é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. De ser assim, oh Criador, poderá-la, prêmio terá-la nos céus. Benignidade eterna é a de Deus criador, que escreveu nossos nomes no céu a pátria. Deus criador, que graciousmente e pátria de amor. Ele por seu grande amor nos dá-la, completa vitória. Deus criador, que levantar-la nas cidades de Deus, quem com amor semeá-la, prêmio terá-la no céu. Felicidade nos preparou o bom Deus pois moraremos com Ele eternamente nos céus a sua face veremos então que grande ventura todos os santos se deleitarão com tal formosura na esperança vivemos sempre pensando em Deus obedecendo a tudo o que nos fala dos céus suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro no tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro o Cordeiro por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou para a vida eterno ele nos predestinou seja bendito o nome de Deus o onipotente nome que é para todo fiel socorro presente o o o o o o o o o Temos sempre alegres A Deus três vezes santo Que por amar-nos tanto Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminham os remidos Lutando sempre unidos Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança E a firme confiança De um prêmio receber Ser flores tentado Não devem exceder Existe ao pecado Até o vencer Ser muito valoroso Com fé que Deus dá E então o inimigo E te fugirá Não mancheis as pestes E Cristo lavou A embranqueceu A embranqueceu A sangue derramou Rejeita o pecado Procura e me dá Você o vencerão Sem desanimar Se forças te faltam Para combater Teu dono impotente Pode devalê A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Perderás a alegria Em teu coração Com certeza Ele o deixará Com certeza Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento, não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto Teu amor Tu me cegas de contínuo ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam, dou sublimes olhos Deus Pois a noite é como o dia para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho, pelo Teu poder Senhor Eu desejo ser sincero e andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Ti não há Amém 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 Te sentires abatido, Cristo te estende a sua mão. Ele é o Santo e Verdadeiro Amigo, Ele é a tua porção. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Quando estiveres perturbado, busca de Cristo, paz é vigor. Não te deixará desanimado, o teu fiel Salvador. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Vindo sobre ti, ardente prova, bate a porta do Criador. Que por Cristo as forças te renova e te fará vencedor. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás. Clama ao Mestre, Cristo Jesus, em H attends. Clama ao Mestre, Espírito mais. Mas a morte não ocorreu demais, é Deus. Que não tinha em si nenhum pecado, venho pelo pecado, porém. Quando as discípulas chegaram, não parou, mas farão de nenhum Senhor. O sepulcro não mais o acharam, pois na morte fora vem cedo amor. Viram anjos que lhes informaram, que entre os mortos Cristo não estava mais. Cheios de alegria retornaram, onde em quando maravilha as paz. Aos apóstolos apresentou-se, eles dizem, seja em vós a minha paz. A tristeza em glória transformou-se, pela sua aparição verás. Em Jerusalém permaneceram, revestidos foram do poder de Deus. As virtudes eles receberam, vem o dom bendito desde o céu. Oh fortaleza de todo o crente, é Deus que tudo criou. É na angústia socorro presente, é quem do pó nos formou. Grandioso é o nosso Deus, ó Deus que sonda os corações. Sobre a terra é exaltado, entre as suas nações. Mesmo mudando-se os montes e a terra, não sentiremos semor. Tudo debaixo das mãos Deus, Deus que sonda os corações. Sobre a terra é exaltado, entre as suas nações. Grande é o Deus que nos tem agregado, sempre conosco está. Deus dos exaltado, Deus dos exércitos, Ele é chamado, Ele que envia a nos dar. Grandioso é o nosso Deus, ó Deus que sonda os corações. Sobre a terra é exaltado, entre as suas nações. Do mal apartados devemos estar, e a todo momento em Cristo pensar. Unidos a Ele devemos andar, oh glória, aleluia, vamos entoar. Firmes sejamos no Salvador, na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor, dará vitória, aleluia. Jesus nos amou, para Deus nos comprou, oh santo Espírito nos enviou. Lugar nesta graça também preparou, oh glória, aleluia, Cristo nos salvou. Firmes sejamos no Salvador, na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor, dará vitória, aleluia. Está perto o dia em que o Senhor virá como Esposo com grande esplendor. A todos que buscam virtude e amor, oh glória, aleluia, grande é seu favor. Firmes sejamos no Salvador, na santidade e no fervor. Ele é o forte, o defensor, dará vitória, aleluia. Oh alma que choras com grande amago. Se queres alívio, recorre ao Senhor. A ele implorando, conforta acharás. Graça e virtude e vida terás. Amigo sincero é Cristo Jesus, que salva o perdido, ao céu conduz. Tua voz levanta ao bom Redentor. Clama por socorro, clama ao teu Senhor. Oh alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Auxílio do alto, não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Auxílio do alto, não falta jamais. Auxílio do alto, não falta jamais. Auxílio do alto, não falta jamais. Auxílio do alto. Auxílio do alto. A CIDADE NO BRASIL 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 A minha alma, ó meu Rei de Tu, quero estar unida ao Teu grande amor. A minha alma, ó meu Rei de Tu, quero estar unida ao Teu grande amor. A minha alma, ó meu Rei de Tu, quero estar unida ao Teu grande amor. A minha alma, ó meu Rei de Tu, quero estar unida ao Teu grande amor. O nosso Mestre, Cristo Jesus. 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 A Ti, Deus, eu consagrei-me para sempre Te servir. De teus dois vem revestir-me E de amor também singir Vem manter-me sempre firme Bem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa Do Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Quero sempre em mim reter Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Um futuro muito glorioso Eu achei em ti, Senhor Ó bom Deus fiel, piedoso Revestiste-me de amor Eu aguardo ansioso Ver teu rosto, ó Criador Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Sempre em Jesus confiare Sua palavra honrare Sua palavra honrarei Por sua morte atroz na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus Cristo e Jesus O irmão Noel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus e o irmão Noel Eu vou avante com amor Eu vou avante com valor Eu vou avante com valor Sigo por ferro meu Senhor No céu um dia No céu um dia o verei Igual a Ele Então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo Jesus e o irmão Noel Forte rocha é o Deus sempre interno Nossa fé só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação nos se funda Do astuto ou tentador Nos livra o Criador E nos protege Nada nós temeremos Pois ao invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus nosso guia O Filho do bom Deus É defensor dos céus É Rei da glória Ele é vindo de tempos E vitória alcançaremos A palavra que é Nossa vida deve ser por nós A balada É também nossa firme guarida Que não pode ser a balada O mal virá tentar A fim de desposar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória E a glória A glória A glória A glória Deus brevemente celebrará As voltas de Jesus A igreja se preparando A glória 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 Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Ao rico, ao pobre, convida a Deus Que não faz justiça Pois quer fazê-los herdeiros dos céus Herdeiros da salvação Vinde as rodas do Salvador Vinde e não rejeitês Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Que glória eterna celestial Que honra, que amor Terão os santos no lar divina Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Dos céus recebereis Vestes divinas de justiça Vestes divinas de justiça Oremos a Ti, ó Deus Ó, vem com Teu calor Com Teu divino amor Vestes divinas de justiça Bendito és tu, ó Criador Bendito és tu, ó Criador A Si, ó Senhor Nós gostamos, ó Senhor, em santa adoração Aceita-nos, ó Deus, responde-nos nos céus Opõe-nos em cunhão Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates Se entre males, tu te debatas Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma, estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Ser firme nele, que é fiel Vigor é graça, só Deus confede Confesso, plica, a Ele pede Jesus, ó justo, por te intercede De minha alma, a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda linda Ao seu descanso Deus te confia Oh, minha alma, confie em Deus Confie em Deus Para a cidade eterna eu vou Pois bem fundado em Cristo estou Tenho a certeza de nela entrar E com Jesus reinar Vou encontrar meu Deus Com os remidos Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus E estar com o Senhor Por este mundo Por este mundo não tenho atração Firme aguardo o meu galardão Para alcançá-lo Jesus Meu pastor Meu pastor Me guia com amor Vou encontrar meu Deus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Estar com o Senhor Incomparável tesouro achei Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo O meu grande reino Breve nos céus eu irei desfrutar Glória que não tem paz Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus Com os remidos no reino de amor É meu desejo ir para os céus A minha alma quer contemplar-te Oh meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero servir-te E caminhar contigo na luz És tu e forte a minha alma És proteção em tempos de luz Tu me alegras Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Oh meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante Vivo aguardante Por contemplar A glória nos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Oh Pai Celestial De amor eternal Imploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Fiel e bom Deus Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso Que furioso está Que furioso está E tormento me dá Neste mundo Neste mundo de lutas Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Pai vem sempre me socorrer Forças Forças para lutar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta Eu serei vencedor Eu serei vencedor Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Fez fruto Fez fruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só o apaternal Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também no seu querer A ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim Feliz 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 Oект Querido foi ao salvador Jesus o nosso Rei Foi tipo como um mal feito E dançou na lei Levado foi a morte a pós De nada reclamou Oh, Senhor, o injusto remitou A dor perante Deus A transgressão de todos Amigo nos céus Noel martírio suportou O amado redentor Da morte a alma derramou O grande bem feitou E para o nosso Deus e para O Senhor que nos comprou Salvo se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o reino e a paz E é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu a morte com poder É meia dor nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos ouvi Falou o reino em torno Amou-nos Deus, ó Pai dos céus E manda o Salvador Amai-vos como eu vos ouvi Deus mandou o mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado E as trevas do pecado Disse Pai Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O som da justiça O som da justiça A sua luz Raiou E o reino em terra fértil Transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão terá O perdão terá De Deus Temos em Jesus A luz que não tem par A luz que brilha A luz que brilha sem jamais Se apagar A luz que brilha sem jamais se apagar E aceitei Jesus Essa luz iluminou O som da justiça A luz que brilha sem jamais A luz que brilha sem jamais O som da justiça